A primeira coisa que eu fiz foi construir o outro computador lá, que a gente vai encher esse computador aqui de pedregulho, de, enfim, de materiais que a gente vai destruir. Fala rapaziada do Porta Kings Gameplays, estamos aqui juntos para começar a parte da série que seria de como ficar rico, que é basicamente como a gente vai fazer para ganhar dinheiro nesse servidor para entrar no money top. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer o Mass Fabricator ficar mais potente, porque eu não tenho o MADD suficiente para me tornar um novo milionário do servidor. Eu preciso que eu faça o MADD pra caralho, e não tem forma melhor do que ensinar, do que criar Scrap para colocar no Mass Fabricator. Mas vamos por partes, tá, galera? O primeiro passo é termos um outro computador, e vocês vão entender o porquê disso logo, logo. Vamos fazer o computador número 2. Como esse computador vai ficar escondido, eu vou fazer ele dentro, tá? Vamos lá. Eu preciso de um M.E. Controler, aí eu já tenho um M.E. Crafting Terminal M.E. Drive M.E. Crafting Terminal É, na verdade, tudo que eu vou precisar é isso. Vamos lá. Se eu não me engano, os cabeamentos passam exatamente atrás dessa parede aqui. Vou pegar um cabo de fibra Deixa eu tirar o cabo de fibra aqui Arruma isso aqui que a gente estragou, né? Coloca aqui o M.E. Controler O M.E. Driver E o M.E. Crafting Terminal Certo? É mais ou menos certo Vamos só dar uma olhada aqui Aqui vai de tudo que a gente não foi precisar usar agora Nós vamos precisar meio que fazer uma mão de obra gigante Primeiramente, se eu não me engano, tá tudo aqui o que eu quero Deixa eu botar aqui e vamos ver o que acontece com o computador Tem um monte de item, mas o principal item que tem aqui é pedra, né? Ou não? Não, areia Terra Pedra Pedregulho ficou no outro Pedregulho tá aqui O pedregulho deve estar aqui Vamos achar o pedregulho Beleza, o pedregulho tá aqui O canal é pra gente fazer Beleza, por enquanto é isso Agora a gente tem que fazer Os itens que a gente vai usar Eu preciso mandar o computador Bom, a primeira coisa que eu fiz foi construir o outro computador lá Que a gente vai encher esse computador aqui de pedregulho De, enfim Os materiais que a gente vai destruir Então pra isso eu preciso montar um HD pra lá Vamos lá 64 Vamos mandar criar um 64k storage HD E vamos rezar que dê certo Vamos ver o que ele precisa fazer Rotou certos quartos Então a gente vai fazer certos quartos E faltou basic processor de ouro Enfim Vocês entenderam o que nós temos que fazer Eu tenho que fazer um ME64K storage Eu vou dar um corte no gameplay aqui E depois a gente termina Bom Agora Nós já temos o ME64K storage pronto Nós vamos pegar esse ME64K storage E vamos colocar lá no outro computador O outro computador na realidade Ele é só pra guardar Coisas Então não vai ter aquela parte Não vai ter a parte de processamento Só a parte de informação Tá Bom Daí agora começa um processo Que eu acho que é chato E demorado Caralho que eu parto Que é copiar tudo o que tem dentro Tudo o que eu não quero é desse Pro outro computador Tudo o que eu não quero é desse pro outro computador Nessa parte Vamos lá A gente copia as pedras A gente precisa de um Precisa de um import Nós temos com o Precisa de um import bus Agora a gente coloca esse aqui Aqui Agora a gente já montou o sistema Pra empurrar tudo que eu vou lá Pra dentro do computador Eu programo ele pra enviar instax E bingo Agora espero que vocês tenham gostado Não deixe de clicar em gostei Se inscrever no canal Aquela coisa toda E até o próximo vídeo Tchau